A Comissão Especial do Senado para o Aprimoramento do Pacto Federativo tem muita coisa para discutir. As obrigações de Estados, Municípios e da União, quanto da receita de impostos, deve ser destinado a cada um. Um novo pacto federativo significa estabelecer todo um conjunto de regras que reformule esse quadro. A representante do Ministério do Planejamento, Márcia Quadrado, e a economista Tânia Parcelar de Araújo, concordam que o Brasil é um país. Tão grande quanto complexo. Acho que quanto mais nós avançamos num conjunto de políticas públicas, fica evidente que em alguns recortes regionais é preciso uma atuação diferenciada. Então acho que isso há muito acordo da nossa parte. Dentro das discussões sobre um novo pacto federativo, o governador de São Paulo procurou o presidente do Senado, Renan Calheiros, para propor novas regras para a cobrança do ICMS. Geraldo Alckmin concorda com uma redução gradual das alíquotas interestaduais, fazendo com que o sistema, no futuro, faça a cobrança no destino e não na origem. Ganham os estados que têm maior consumo, especialmente o Nordeste, e perdem os chamados exportadores líquidos, os estados que mais produzem do que consomem. Então há necessidade de ter um fundo de compensação. Desde que haja este fundo de compensação, é perfeitamente possível se fazer aí um bom entendimento com uma redução das alíquotas interestaduais. O que é bom para o país, evita a guerra fiscal, convalida a guerra fiscal ocorrida já, ela fica convalidada. E se tem dois fundos, um fundo de desenvolvimento para o Nordeste, Norte e Centro-Oeste, e um fundo de compensação para os estados que perdem. Nós não teremos unificação de ICMS no Brasil sem a constituição dos dois fundos. O fundo de compensação de perdas, portanto com a sua transitoriedade, e o fundo de desenvolvimento econômico, que é um fundo perene. Primeiro, só aprovaremos a resolução na Casa com o envio por parte do governo de uma proposta que crie os dois fundos. Segundo, nós temos a clara intenção de que só é possível ter os fundos se constitucionalizarmos, ou seja, não dá para repetir uma lei Candi. E terceiro, essa matéria tem que ser votada esse ano.